Davi, hoje eu tenho algo impressionante pra mostrar... Davi, ô Davi! O quê? Por acaso você se envolveu em uma briga com alguns monstros? Não, Beto, é que eu tô com sua roupa rasgada aqui por causa de acidente já faz um tempinho aí e eu nunca mais troquei ela. Eu percebi, a sua roupa tá um pouco rasgada, eu achei que você tinha entrado em uma briga com um monstro, tipo aquele ali ó, perigoso, perigoso aquele ali. Ele ali é perigoso, mas Beto, eu tava até querendo falar pra você que coincidência, eu ia falar que eu ia trocar minha roupa hoje, porque o Jubiscrawl, ele acaba de ter um novo emprego, ele ia abrir uma nova loja, sabia? Sério? O que que ele trabalha agora? O que que ele faz? Ele, ele tem uma loja de nova roupa. Que conveniente, não é mesmo? Logo você que tá com a roupa assim, mas ele vai lavar e vai conseguir consertar. Vai, Beto, e já tá aqui em cima. Calma, calma, calma. Antes eu só queria falar uma coisa, olha só, aqui Davi, simplesmente tem oito, oito portais diferentes que cada um deles levam pra um lugar aleatório. Só que eu não tive coragem ainda de entrar em nenhum pra descobrir. Eu sei que tem o amarelo, o azul, o laranja, tem vários. Eu te amei pra você me ajudar, mas pelo jeito, antes você precisa ir lá no Jubiscrawl. Onde fica esse lugar? É tu. E que coincidência, deve ficar exatamente nesse lugar. Nossa, mas esse mundo está impressionante. Calma aí. Jubiscrawl, que bom te ver. Ah, Beto, que bom te ver. Seja bem-vindo. Beto? Ok, hoje eu tô tranquilo, Jubiscrawl, hoje eu tô na paz. Olha, eu não confio em você, Beto. Eu nunca confiei em você e nunca mais queria confiar. Mas, então, o Davi está aqui. Então, Davi, eu lavei as suas roupas. Finalmente, agora você vai conseguir vestir as roupas novas. Agora... Pera, pera, pera. Mas olha pra isso aqui, Davi. O Jubiscrawl lava a roupa mesmo? Nossa, parece uma cueca de bolinhas. Oh, não fala isso da minha cueca. Oh, que isso. Ah, você usa também, Jubiscrawl? Ah, isso... Isso não pode ser discutido. Tá, mas olha, Davi, como que faz aí? Não entendi. O que é isso aqui? Trocadeiro. Lugar pra trocar roupas? Não seria, sei lá, vestuário? Trocadeiro? O que é isso aqui? Ô, Beto, eu também não sei como que... Calma aí, será que tem alguma coisa secreta ali dentro? Deixa eu dar uma olhada. Ah, não. Aqui é só pra trocar roupa mesmo. Ô, Jubiscrawl, você pode nos mostrar aí, nos ensinar, falar o que tem aí? Então, na verdade... Ô, calma, calma, calma. O Jubiscrawl, ele é muito louco. Ele começou o empreendimento dele do lado do Siri Cascudo. Rapaz, não vai dar certo, não. Olha pra isso, Davi. É, o quê? O quê? Isso aqui é um Siri Cascudo, dá pra acreditar? Eu pensei que um Siri tomou um Cascudo e fez esse restaurante. Nossa, é impressionante, hein, Davi. Mas vai lá dar um jeito nessas roupas. Vai lá, você não ia dar um jeito nisso? Então, mas eu queria saber o que o Jubiscrawl ia falar. Então, Jubiscrawl, o que que é que é aqui? É simples, são lá umas roupas e se você quiser pode ir ali no trocadeiro e trocar as roupas. Então tá bom, eu vou lá. Vai lá, Davi. Tem que dar um jeito nisso aí. Coisa tá feia, porque você tem que tá bem uniformizado pro que vai acontecer aqui. Falando nisso, eu trouxe até a minha armadura de malha, porque eu não sei o que eu vou encontrar nesses portais. Eu preciso da sua ajuda. Olha, Davi, pode ficar com essas roupas. Aí, obrigado, Jubiscrawl. Agora eu vou lá me trocar, Beto. Vai, vai, eu vou esperar. Quero ver o que vai sair daí. Eu tô com roupa nova, mas tá bom. Vai, só quero ver o que vai acontecer aí. Beto, eu tô me trocando. Cara, eu não sei se essa aqui é uma roupa muito certa. Eu tô com um pouco de medo. Eu tô com um pouco de medo do que vai sair daí. Beto, me troquei aqui. E aí, como eu tô? Mas você virou o Goku com instinto superior, dominado. E cadê a camiseta? O quê? Como assim? Eu tô de Davi. Calma aí. Deixa eu dar uma olhada no espelho aqui, Beto. Rapidão. Eu não sou o Goku normal. Eu tô de instinto superior. Espera, deixa eu, deixa eu. Eu acho que eu coloquei a roupa errada. Calma aí, Beto. Beto, eu tô pronto. O quê? Então sai logo, Davi. Eu quero ir logo no portal. Cara, calma, eu não sei. Eu sei se isso aqui tá muito certo. Meu Deus! Ah, agora sim. A roupa tá bem novinha, hein, cara. Vou te falar. Só que, Davi, eu não sei. Deixa eu dar uma olhada no seu rosto. Ele não me parece muito certo. Acho que deu algo de errado ali. Eu não acredito. Jubiscreu, você me paga se você colocou alguma coisa nessa roupa. Calma, eu dou um jeito nele. Eu dou um jeito nele. Beto, você jogou ele pra longe. Coitado dele, não fez nada. Ele vai começar outro empreendimento lá de lavar roupa. Eu não acredito. Jubiscreu tá de troca comigo. Ele dá uma roupa diferente pra mim. E agora ele me dá essa roupa com olhos... Eu não sei. Eu acho que você se assustou com a feiura que ficou. Só que, Davi, agora vamos, então. Aqui, pelo que eu sei, são portais relacionados ao Bob Esponja. Por incrível que pareça, não é à toa que tem um siricascudo aqui, não. Só que eu tô sabendo de uma coisa. Ó, me segue. Vamos entrar nesse portal amarelo aqui. Tudo bem, vamos lá. Ó, tô aqui. Eita! Davi, o abacaxi do Bob Esponja. O quê? O abacaxi do Bob Esponja? Olha só, Davi, aqui tem o abacaxi direto do Bob Esponja. O dono desta linda casa, que é o abacaxi. Cara, calma aí. Isso aqui não faz sentido? O que a casa do Bob Esponja tá fazendo aqui no mundo do Minecraft? Eu não sei, mas tinha um siricascudo onde a gente tava. Não faz muito sentido. Só que, Davi, a gente precisa entrar aqui pra... Pelo menos dar um alô pra ele, né? Calma aí, eu quero... Eu quero experimentar essa casa aqui. Pera aí, que barulho foi esse? O que você tá fazendo? Davi! Eu fui tentar dar uma mordida na casa, deu meio ruim. Você foi morder a casa? Acho que não deu muito certo mesmo, não, hein? Ó, Beto, mas que gosto estranho. Que gosto de argila, endurecido, sei lá. Davi, é que é argila, né, Davi? E que gosto de madeira. Ó, vem cá, vamos procurar o Bob Esponja, porque, cara, provavelmente ele deve estar aqui. Olha só que legal, até o sofazão. Tá rodando uma televisão aqui com peixe. Procura ele em toda parte. Deixa eu dar uma olhada. Ah, calma! Davi, olha só, olha só, cadê você? Cadê você, Beto? Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, cadê você? Cadê você, Davi? Olha, eu sei, Davi, de um segredo que tem aqui na casa desse Bob Esponja. Olha só. Não me pergunte como, mas olha pra isso. Tá vendo? Esse bloco aqui, ele é muito incomum, certo? Certo. Agora, solte o seu agachamento. Eu não posso, porque aqui vai estar, tá muito perigoso. Aê! Olha só, eu sei que existe essa passagem secreta aqui. Eu fui informado antes de chegar nesses portais. Só que aqui tá, não me falaram o porquê dessa passagem. Mas... Qual o sentido disso? Eu também não sei. Tem uma porta... Oh! Oh! Será que é pra chegada, Davi? No tão sonhado diário do Bob Esponja e descobrir o que ele esconde? Eu não sei. Eu só sei que eu vou... Calma, corre. Nossa! Ah! Uh, até agora eu não errei nada. Fala sério se não tá meio difícil esse parkour. Tá difícil sim. Vai. Oh! Bati a cabeça, eu fiquei até assustado. Ah não, esse pulo é muito injusto. Aê, vai de boa. Eu achei que ia ser mais difícil. Eu achei que ia ser mais difícil. Calma, é o Bob Esponja mais feio que eu já vi na minha vida. O que é isso? Que aberração foi essa? E a gente eliminou, coitado. É, Beto, será que tem mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Eu vou dar uma olhada só antes no parkour. Eu acho que não tem mais nada. É sério que o segredo era esse? Era o Bob Esponja loucão? Pelo jeito sim. Agora, vamos pra outro portal. Vamos pra outro portal. Esse azul aqui. Será que é o que eu estou pensando? Casa do Lula... É a casa do Lula Molusco mesmo! É isso, mas a casa do Lula Molusco parece que tem um óculos ali, um olho. Nossa, cara, mas tá bem parecida, vai. Não dá pra negar, tá bem bonita. Por mais que o Lula Molusco não seja tão bonita assim. O Lula Molusco é o melhor amigo do mundo. Eu não acredito, eu tô um pouco triste porque a gente vem visitar ele e ele não tá em casa. Calma, ó Beto, isso aqui tá meio estranho. Eu acho que deve ter mais algum esconderijo secreto aqui, cara, porque lá tinha... Aqui deve ter. Um esconderijo secreto? Verdade, você tem um pouco de razão, mas onde poderia ser? Que lugar? Procurem toda parte aí, eu vou tentar achar alguma coisa. Não acho nada, por enquanto... Opa, opa, opa. Ah, onde Beto? Aqui, Davi, olha só onde eu tô aqui, ó. Olha onde eu tô, olha onde eu tô, olha onde eu tô. Aonde? Eu sei que você tá olhando pra duas direções aí, tô brincando. Mas, ó, Davi, eu achei essa passagem secreta no tapete. Será que todos os lugares que a gente vai ir vai ter passagem secreta? Eu não sei, mas... Eu suspeitava, não posso negar. É uma armadilha. Olha só pra isso aqui, é bloco invisível. Pelo jeito, a gente tem que pular nas flores. Tá bom, a ideia é fácil. Não é tanto assim. Beto, eu já sei, eu vou facilitar, vou tirar os blocos invisíveis. Não, acho que na realidade não muda muita coisa, não. O problema é errar o parkour mesmo. Calma, vou... Ai, eu tirei. Eu tirou a flor. Agora sim que a coisa ficou difícil. Calma. Onde agora é pra ir? Ah, eu já sabia. Eu já sabia. O cara é mais inteligente do que eu imaginava. O miserável é um gênio. Caraca, olha só, Beto. Davi, é o Lula Molusco com a sua incrível clarineta. Meu Deus, mas o coitado tá feio, hein. Ó. Era só isso a batalha com ele? Que triste, cara. Não era só isso não, Beto. Porque eu consegui uma coisa. O que você conseguiu? A clarineta dele? Isso mesmo. E eu vou tocar aqui, ó. Agora, pra vocês. Eu quero ver, eu quero ver, toca a clarineta pra gente, Davi. Vai lá. Então já deixa o like, pessoal. Porque eu vou tocar uma super, ultra, mega, power, música na clarineta do Lula Molusco. Vai lá, Davi. 3, 2, 1, hein. Nossa. Impressionante. Por que você não tá apreciando aqui a arte artística do Rei do Rio? Eu acho que eu vou voltar um pouquinho mais cedo, sabe? É, é, é... Ah! Beto, você não tá gostando da minha música, não, Beto? Não, pra falar a verdade, não. Já fomos no portal amarelo e no portal azul. Bob Esponja e Lula Molusco. Agora é o portal laranja. Quem você chuta? Eu. Eita, dá. Eu, meu Deus. Não deu bem tempo de chutar. Seu Sirigueijo é a casa do seu Sirigueijo. Seu Sirigueijo? Então vamos lá, Beto. Eu quero ver como é que é. Fala, fala sério, Davi. O que você acha? Não é uma ideia muito interessante. O cara tem uma casa numa âncora enorme. Eu acho que isso é meio loucura, né? Mas eu acho que é uma casa bonita. Pelo menos eu acho. Agora tem que achar o seu Sirigueijo. Eu espero que esse aqui não esteja escondido. Calma, vamos ver aqui. Eu vou dar uma olhada aqui nos paus. Nada, 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 nada. Eu não tô achando ele em lugar nenhum. Não tô achando em lugar nenhum. Cadê o seu Sirigueijo? Vem dormindo. Nossa, mas calma aí. E isso aqui? Eu vou pegar isso aqui. Davi, olha só pra minha cabeça agora. Você tem que ver. Que? Que isso? Eu sou o Homem Abóbora. Eu não sei, Beto. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Você já tá louco. Eu acho que, Beto, tá escondido também. Cadê? Aqui não tá. Sério, vamos ter que achar esse lugar. Davi, eu acho que eu finalmente encontrei. Olha só aqui, ó. Esse bloco me fez afundar. É isso mesmo, pelo jeito. Vamos lá. Então vamos descer. Tá, vai com calma. Vai com calma. Eu vou abrir a porta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parece. Eu vou chutar por ser o seu Sirigueijo. Parece que é dinheiro vivo. Sim, o que é isso? A gente tá tendo que lutar contra o dinheiro do seu Sirigueijo. Foi mal, Davi. Eu acho que eu acabei te eliminando. Sério, eu preciso da sua ajuda. Eu também preciso da sua. Cara, é muito difícil. Nunca vi um dinheiro tão forte na minha vida. Quanto custa será isso aqui? Ô, Beto, esse aqui era o famoso Bob Dollar. Os dólares que valem muito. Eu acho que esse aí, Davi, era aquele dólar que o seu Sirigueijo pescou no sonho dele. Então, Bob Dollar. Eu não lembro se era Bob, era Bob... Eu não lembro, eu não lembro. Mas era um dinheiro enorme que parecia mais um tubarão do que o dinheiro. Eu só lembro disso. Mas agora... O que que vai ter aqui? O que que vai ter aqui? Inesperado, não é mesmo? Vai ter o senhor Sirigueijo... Cadê meu salário? Ih, esse aí não é muito legal, não. Ele é meio insistente. Vambora! Vambora, Davi. Ele só tá tirando descanso. Eu tenho que tocar uma música, pela morte dele. Não, ele tá descansando aqui, o coitado. Ele vai descansar. Eu também vou dormir aqui um pouco. Acordou mais cedo do que eu imaginava. Davi, Davi, é melhor a gente só pegar e ir embora mesmo agora. Vambora. Vamos sair daqui. Agora, Davi, já passamos por três portais. Ainda faltam cinco. Esse aqui é o portal cinza. Quem é cinza em Bob Esponja? Calma. Não é alguém cinza. Eu acho que eu sei o que é isso. É o balde de lixo. Mas pelo menos eu vou poder descarregar o meu lixo? Não, não sei, né? Mas, nossa, que nome bom pra um lugar, né? Balde de lixo. É um ótimo nome. Chama bastante a atenção dos clientes. Mas, Davi, sai de perto. Você tem que tomar muito cuidado. Você tem que ser espião, porque o Plankton, ele é bem preparado, então... Calma aí. Ele deve estar aí dentro, né? Será que ele chegou a pegar a fórmula do Hambúrguer Tiro e dá uma olhada aí? Tem que estar bem preparado, Davi. Calma aí. Eu tô olhando aqui pela vidraça. Eu não tô vendo nada. Por mais que ele seja pequeno, eu não tô vendo nada. Pera, eu tenho um plano. Eu vou falar que eu sou a Karen e aí eu vou tentar entrar. Ó. Oi, Plankton, eu sou a Karen. Por que que tá acontecendo? Pior imitação. Pior imitação. Por que... Por que que você achou que isso ia funcionar? Eu tô chocado aqui, cara. Eu acho que... Eu tô chocado. Plankton. Cara, você, Plankton? Ele nem... Olha só que recepção boa. Você pode atravessar a recepção. Nossa. Calma, calma. Talvez isso tenha a ver. Será que tem algum... Ah, olha só. Calma aí. Ele tá operando agora pela parte de baixo. Tá operando os esgotos agora, coitado. Coitado. Virou o Mario, o encanador. Vamos ver o que que a gente vai... Ah, mas é sempre esse mesmo roteiro. Meu Deus. Agora tem robôs verdes. Robô verde. Calma aí. Por que robô verde? Por que robô verde? Será que só porque o Plankton é verde? Eu acho que é porque o Plankton é azul. Faz um pouco de sentido. Faz um pouco de sentido. Ele é azul. Ele é amarelo ou azul? Ah, eu tô sempre morrendo. Ah, tem alguns aqui, ó. Que estão nessa parte. Ah, tenta fechar a porta, Davi. Aí assim a gente consegue matar alguns. É... E assim sobra menos. Porque quando vem atacar de monte é mais difícil. Calma, Betão. Betão, vamos morrer, Betão. Calma, calma. Calma, foi mal, foi mal. Vamos se recuperar. Sério, eu juro que foi sem querer. Ah, eu também. Calma aí. O coração. Se recupera. Se recupera um pouco. Vamos comer esse pão aí. Calma aí. Calma, eu quero brincar um pouquinho mais. Calma. Você tá muito apressado. Ah, mas agora tem menos. Acho que agora a gente dá conta. Mais ou menos. Foi mal, Davi. Eu acho que não vai dar tempo não. Ah, me perdoa, Davi. Se aquela espadada não tivesse acertado, talvez você estivesse vivo comigo. Vamos eliminar, vamos eliminar. Vamos lá. Ó, vou cuidar de outros pra não te atrapalhar. Calma aí, vai. Ué, eu não tô conseguindo atacar. Calma aí. Não é possível. O quê? Eu vou morrer. Você não tava conseguindo atacar eles? Eu consegui, ó. Eliminei. Eu não tava conseguindo. E agora? O que tá acontecendo? Agora? Já imaginava. Meu Deus, mas que plankton horroroso. Ele deu uma boca na barriga? Eu não tô conseguindo atacar ele também. Tá acontecendo a mesma coisa. Acho que só com o arco, ó lá. Você tá na cara com o arco, então. Vai. Vai ter que ser. Ah, mas foi até que fácil, hein? Será que não tem a Karen, não? Ah, descobriu. Davi, a Karen. Eu sou a Karen. Por essa imitação incrível, o cara ganhou o prêmio. Olha, interessante, hein? A gente foi num vilão. Agora tem o portal cinza, rosa, vermelho e branco. Vamos pular um, vai. Vamos pro portal rosa. Eu acho que no portal rosa vai... Vai ter, mas eu acende. Na verdade, no portal rosa, olha só pra isso. Eu acho que é a casa da mãe do seu siriguejo. Parece muito, né? Porque é uma âncora rosa. Será que é a casa da mãe do seu siriguejo? Sério, ela é bem engraçada. Ela é bem engraçada mesmo, porque é uma âncora... Não, não. Não, eu tô falando da mãe do seu siriguejo, porque ela quase casou com o plankton já, hein? É verdade, né? Ih, traidora. Agora, deixa eu dar uma olhada. Onde será que ela se encontra? Eu não tenho certeza. Pode ter outra coisa aqui dentro. Pode estar, sei lá, o Patrick morando aqui. Eu acho que o esconderijo vai... Tá aqui, Beto. Na geladeira. Na geladeira, né? Igual antes. Não tá. Ih. Ih, rapaz. Então tá errado. Vai, vou procurar na parte de cima. Olha, eu já tô tão confiante, Beto, que eu acho que essa casa aqui vai ter esconderijo. Eu acho que não tem nenhuma casa que não vai ter esconderijo. Beto! O quê? Eu achei. Eu achei. Nossa, isso aqui tava impossível. Calma, você tá aqui? Eu te vi. Que isso? Calma aí, é bloco invisível aqui? É, Beto, mas... Olha só. Aqui tinha um alçapão e o alçapão tava fechando aqui a entrada. Foi mal, foi mal. É que eu fui... Ah, entendi. Ah, agora vamos ver. Será que é a mãe do seu serigueijo mesmo? Eu quero ver. Eu acho que vai ter com certeza. Deixa eu dar uma olhada. Ó, vamos abrir. Calma. Faça biscoitos. Ih, rapaz. Pega aí, Davi. Pega aí, Davi. Tô pegando trigo. Tô pegando trigo. Tô pegando semente de cacau. Pronto, Beto. Peguei. Agora deixa eu terminar de pegar tudo. Eu vou pegar tudo. Pegar tudo. Replanta, replanta, Beto. Replanta. Ah, na verdade. Ah, não. Acho melhor não replantar, não. Tá pedindo só pra eu fazer. Então eu vou só fazer. Davi, olha. Agora me entregue esses trigos. Na verdade, ó. Cada um faz meta... Ô, calma. Só tem nove trigos? É quantos? Que semente de cacau você tem? Eu tenho 54 pra você ver. É, deu meio ruim aí. Ó, mas vai dar pra fazer... 32. Fez 32 biscoitos. Olha aqui, Davi. Fica com 16, que eu fico com 16. Eu tô com um pouco de medo. Calma, eu vou levar um a mais. Olha só isso aqui. Boa. Aê. Na verdade, oito a mais, né? Que você já faz oito de uma vez. Cara, toca. Então é bem top. Agora deixa eu dar uma olhada. Mamãe do seu siriguejo. Mas ela ataca a gente. O que é isso? Você tá me atacando por quê? Eu não fiz nada. Olha, Davi, mas pelo menos os biscoitos eu vou levar pra minha casa. É isso que eu vou fazer. Ainda bem que pelo menos a gente tem os biscoitos. Porque eu gosto de biscoito. Davi, olha. Portal Rosa foi da mãe do seu siriguejo. Agora vamos no portal cinza que a gente tinha pulado. E aqui é... É uma casa de uma pessoa na feina do biquíni? Parece ser a casa de um peixe comum, né? Eu acho que é. Vamos dar uma olhada. Será que... Será que a gente já vai encontrar aqui? Tem uma escadinha na parte de cima aqui, hein? Nossa! Será? Será que... Será que eu não tô lembrando de quem é? Eu não sei, Beto. Só sei que eu tô dormindo aqui. Gostou da cama, né, folgado? Ô, Beto. Calma aí. Eu quero dormir aqui. Mas, cara. Que travessero maior, cara? Pera aí. Deita aí. Deita aí. Deita aí rapidinho. Travessero é feito de neve? É feito de neve. Mas deita aí rapidinho na cama pra eu ver uma coisa. O que, Beto? Ó, Davi. Olha só. Agora tenta se cobrir. Ô! Meu Deus! Só ficou a cabeça aqui sendo assustadora. Calma aí. Agora eu vou me descobrir. Ah, é. É interessante. Mas, ó. Vai aqui, Beto. Agora. Vai aqui, Beto. Agora. Que isso, meu filho? Agora? Agora eu tô louco. Calma aí. Deixa eu agora procurar alguma coisa. Não tem nada. Não tem nada aqui. Deve estar aqui na cama. Calma, calma, calma. Talvez. Talvez dentro dos fornos. Talvez aqui, aqui. Nada aqui, nada aqui, nada aqui. Nossa, eu tô abrindo tudo. Eu tô vendo tudo. Eu vou até desligar as luzes. O quê? Ô! Davi, achei! Eu vi uma coisa aqui, Beto. Calma aí. Mas o que eu achei? Será que tem duas? Cadê você? Ô, Beto, eu tinha acendido essa luz e apagado e a escala tinha toda sido destruída. Não sei porquê, mas eu tô procurando. Mas você achou? Eu achei algo lá embaixo. Só deixa eu ver essa parte de cima. Ó! Caraca, casa bonita. Eu queria morar aqui. Mas vamos para a passagem, Davi. Eu encontrei uma passagem. Você vai ver só. Ô, louco. Calma aí. É tudo que eu tô indo. É nessa parte aqui, ó. Nesse meio aqui tinha essa passagem. Mas quem será que mora aqui? É um peixe aleatório da fenda no biquíni? Eu acredito que seja. Passe pela estrada quebrada. Calma aí. Eu vou ter que pegar um carro. Vou pegar o carrão azul do Betão. Eu vou pegar o amarelo aqui. Porque é o que mais parece com a minha roupa. O marlão. Eu vou com o azulão. Então tá bom. O marlão versus o azulão. Ai, ai, ai. Ah, cara. Isso aqui tá meio complicado. Beleza. Que bom que eu não preciso ter carteira de motorista pra fazer isso aqui. De piloto de barco, né? Isso aqui é carro. Senhora Puff. Será? Eu acho que é, Beto. Aquela casa lá é. É ela. E a senhora Puff. Nossa. Ô, louco, bicho. É, a senhora Puff. Eu não sabia que ela era tão alta. É verdade. Ela era tão alta, mas eu não sabia que ela tinha uma casa até da hora, bonita. Eu moraria aqui. Gostei. Eu vou pegar pra mim. Eu agora vou pegar pra mim também. Vai, Davi. Agora bora voltar. Opa. É. Eu vou precisar de uma carteira de motorista. Agora falta o portal vermelho e o portal branco. Vamos pro portal vermelho. O que será que é no portal vermelho? Seu siriguei já foi. Cara, não tô lembrando de ninguém. Eu acho que no portal vermelho vai ter o Patrick. O Patrick talvez seja, né? Ele não apareceu até agora? Caramba, ele apareceu no rosa, eu acho. Ah. Nossa. Larry. Larry, acho que é o Larry Lagos. É verdade, né? Essa aqui é praticamente a academia lá da praia. Nossa, mas só tem o espacinho da praia aqui. Essa aqui o Larry que montou, então. É. Olha só, tem... Nossa, 10 kg... 10 kg de água que eu vi. Eu vou colocar esse capacete, rapaz. Eu não tô de brincadeira, não. Olha isso. Tonelada... Nossa, isso aqui é praticamente uma tonelada, na minha opinião. Nossa, agora calma aí. Mesmo não tendo. Davi, onde que o Larry tá? Agora esse é o ponto. Então, pera. Calma aí. Deixa eu só colocar essas toneladas aqui, como você disse. Eu vou procurar ele enquanto isso. Deixa eu dar uma olhada. Será que tem alguma passagem? Eu acho que deve ter. Quer dizer, é certeza, cara. Porque todos teve... Olha, aqui é a passagem pra arquibancada. Nada aqui. Vamos procurar isso. Eu finalmente achei a passagem. Ela fica aqui nessa parede, nos blocos invisíveis. Davi, eu achei. Davi. Davi. Davi, o que que aconteceu com seus braços, Davi? Que isso? Você tá mó musculoso, rapaz. É o Larry mesmo. O que é? Beto. Davi, você virou o Larry. Você tá mó forte, rapaz. Treinou bastante? É, Beto. Finalmente, você achou, cara. Eu já tava treinando demais. Eu tava treinando... Mas seu braço cresceu e sua cabeça diminuiu. E suas pernas também. O que é? É, minha cabeça diminuiu um pouco, Beto. É que eu tava esperando você demais. E eu não tinha cabeça pra te esperar. Então minha cabeça só foi diminuindo. Nossa, não entendi. Foi nada. Mas Davi, ó. Nessa parte aqui, eu achei a passagem secreta. É aqui na parede, ó. Ah, agora que eu vi. E descendo... Meu Deus, até onde a gente vai descer? Eu tô com medo. Nossa, mas nunca acaba. Cheguei, tá tudo escuro aqui. Calma. Tem zumbi mutante. Ataca eles. Ataca o zumbi. Deve ter zumbi mutante, porque eles devem ter treinado lá também. Ficado forte. Beto, ainda bem que eu nem preciso usar minha espada. Eu já tenho força aqui, porque eu tô super musculoso. Ah, não vai isso. Ô, calma, calma. Se controla, se controla, Davi. Vamos, me controla. Meu, o Larry tá horroroso. Eu achei que ele era forte aqui. Ele tava... Nossa, o Larry não tava nem um pouco forte aqui. Davi, agora já estamos no último portal. O portal branco. Meu, eu não faço ideia do que vai ter aqui. Eu espero que seja o Patrick. Eu tô o tempo todo esperando ele. Eu acho que vai se acender. Será? Deixa eu dar uma olhada. Cheguei e é acende mesmo. Olha a sua cúpula dela aqui. É, mas a cúpula dela tá bem louca, caraca. É gigante. É, ela nem precisava. Mas calma aí, tem uma placa aqui. O que que tá dizendo nessa placa? Meu Deus. Calma. Cuidado. São informações secretas. Ah, você viu. Não tem nada escrito. Calma aí. Cadê as informações, Beto? Por que que tem uma placa sem nada escrito? Tá bom. Não. Agora isso aqui vai estar escrito. O que que você tá escrevendo aí? Pronto. Agora sim. Betão, noob. Nossa, impressionante, hein? É que eu precisava escrever, Beto, isso hoje. Ó, mas agora, chegando aqui, provavelmente a Sandy também vai estar em passagem secreta. Mas olha pra isso. Eu sempre quis conhecer esse lugar. É muito top. Aqui, Beto. Pra você fazer, tirar o alvo. Eu vou fazer agora. Ô, aí, ó. O cara é bom, o cara é bom. Vamos ver se pelo menos tem a parte de cima da casa dela. Caraca. Mas já? E olha só, eu acho que eu já encontrei a passagem aqui do lado, ó. Caraca, que passagem fera. Essa aqui foi mais fácil de achar, mas o que que será que vai ter aí? Com certeza vai estar a Sandy, mas o que que a gente vai encontrar de problema? Vários esquilinhos aleatórios. O que que é isso aqui? A família do Texas da Sandy? É, eu acho que é, Beto. Ah, me mataram. Davi, olha, eu tenho uma ideia aqui, uma estratégia. Usar a mesma lá que a gente tá usando, que você, pelo jeito, já tá usando. Mas também tem como a gente ficar preso na escada, pra eles não nos atacarem. Tudo bem, Beto. Calma aí, que eu só vou acabar com eles aqui. Ah, por que que tem esquilo que não leva dano de espada? Tô tomando a bola agora. Ô, Davi, vamos ter que fazer a estratégia de abrir e fechar a porta bem rápido. Deixa juntar alguns aqui e a gente fecha a porta. Mas não, eu morri. Calma, matei um. Matei o outro. E aí, ó. Calma. Nossa, cara, é complicado demais. Vai. Sai daqui, esquilinho. Esse foi, eu acho que, o último. Deu certo, finalmente. Estamos dentro da árvore da Sandy, né? Isso aqui é muito louco. Mas conseguimos acabar com os esquilos. Verdade. E agora? Agora tem a esquilo. É. E a Sandy? Cadê o capacete? Ah, verdade. Faz sentido, porque ela tá dentro da própria casa, da cúpula. Sim. Que isso? É um livro? É um livro? É boa observação, Beto. É um livro. É verdade, mas tá dizendo algo aqui. A fórmula secreta do hambúrguer de Siri está no freezer da cozinha. Calma. Da cozinha dela? Calma, deixa eu ver. Vamos procurar, mas ela não tem freezer, pelo que eu sei. E ela não tem cozinha? Pelo menos aqui? Vamos dar uma olhada. Ô, Beto, não tem cozinha nenhuma. Então, ó, pode ficar com isso. Vamos caçar aqui, porque não é possível. Será que aqui na parte de cima deve ter alguma coisa? Opa, olha, tem a cama dela aí. Ó, é um quarto escondido aqui. Verdade, mas eu acho que é só isso. Olha lá, lá tem um baú. Eu não tô vendo nada. Calma, lembrei de uma coisa. O que, Beto? Será que não é o freezer do Siri Cascudo? Porque até faz mais sentido, já que lá que fica a fórmula do hambúrguer de Siri. Vamos voltar, porque a gente passou por ele. Na verdade, ele tá atrás desse tempo todo dos portais. Eu não acredito. Tava lá o tempo todo, até começou a chuva, Beto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou chegar. Falou que tá no freezer, né? Era no freezer. Deixa eu checar. Ah, eu joguei o livro fora. Pelo que eu lembro, não era. Eu tô aqui, Beto, o livro tá comigo, o livro tá comigo, ó. Se quiser rever aí, reler. Deixa eu ter certeza, deixa eu só ter certeza. É isso mesmo. Vai. Calma aí, Beto. Antes eu tenho que... Antes de chegar lá... Freezer. Beto, eu tenho que tocar uma música aqui, cara. Qual? Essa aqui é a música que eu chamo de música. Ah, você vai me perdoar, mas eu vou ter que ir pro freezer. Vamos lá, vamos lá. É uma armadilha! É uma armadilha! É uma armadilha!